Vovô... muita... ó... tudo isso sobrou? não sei vô... eles foram buscar outro saco porque o saco não dava... olha, precisa... guardar isso aqui ou então... gastar em qualquer lugar por aí Vovô... não tem nem areia nem pedra ó... muito cuidado... muito cuidado com o escorpião... eu sei Caio... eu sei Caio... tá bom... tchau... vai lá, vai lá... vai mostrar... pra acertar as contas... tudo lá direitinho... ah lá... que que foram fazer aí vô... Natália... quem que fez esse serviço aí? só pode ser ela... só pode né... eu vou escrever voanésio aqui também... ah... eu não areia não... ai meu Deus... o jeitinho dele... ó... manga larga véi... esse daí é arisca hein... o material deu certo... o material deu certo... o material deu certo... areia... pedra... tem um litro de areia... e saco... sobrou mais de meio saco... mas o que? se eu comprar mais né... porque tem um saco só... sobrou mais de meio saco do que? ah... cimento... ah... tem um saco que eu falei... então... ele tem a... esse material pra pagar... tudo direitinho... veja lá direitinho... onde que é... onde que não é... pra você ir acertar as contas... ó... você tá atrasado... acho que uma hora... ah... porque ele... ele é bom pagador também... ele já conversou por esse cara... pelo telefone... mandou ler tudo... somar tudo... trazia a conta pra ele... que ele fazia... é... ah... e agora? em nome do senhor Anésio... em nome... em nome do vovô Anésio... em nome do vovô Anésio... não é nada do Caio aqui não... em nome do vovô Anésio... é... porque você também é bom pagador... senão... você não tava ninguém aí... tchau vó... foi com Deus... tchau... Deus te abençoe... tá?